Música 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 Espera, primários Trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estou Trazendo um jogo de simulador Diferente Bus Brasileira Mas eu estou acostumado pela blusa É Proton Bus Outro jogo Proton Bus Esse aqui tem Ele é jogo, se não me engano Ele seria, se não me engano, de São Paulo É igual eu trouxe Pra vocês no outro vídeo Que eu mostrei pra vocês que Que tinha um monte de ônibus Daí eu consegui instalar mod Esse que é o mod, esse que é o mod do Apache Então vamos pegar As pessoas aqui e vamos jogar Vou mostrar pra vocês como que é Vamos ver se vocês vão gostar E no dia de hoje Também que vai sair esse vídeo E vai sair outro vídeo Que vai ser o A nova atualização do Doce Brasil Simulador Mas vamos jogar com esse aqui agora Esse aqui é bem bom de jogar assim Eu gosto bastante Vamos jogar Fazer uma linha bem Fazer uma linha bem curtinha aqui Vai ser um vídeo curto Que do jeito que eles vão enviar dois vídeos Olha que legal Olha que legal É bem legal de jogar esse vídeo Gostei bastante Ele é Ele é muito O É do Brasil Só que ele é Ele é os gráficos dele A única diferença que os gráficos dele É um pouquinho melhor E dá pra estar na mod A única diferença É um pouquinho Um 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 Eu acho que deu uma saída ali um pouco da rua ali, sabe, mas acho que é só um pouquinho Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá